Depois que você consumir esse suco, o que você vai fazer com a embalagem? Eu vou deixar ela separada para reciclar. E se você pudesse ganhar água em troca além da reciclagem? Opa, como seria maravilhoso, né? Tá vendo essa máquina aqui? Ela recolhe garrafas PET, latinhas e devolve em pontos que se transformam em uma série de vantagens. Créditos para celular, recarga para cartão de transporte e até desconto em livraria. E detalhe, não é nada complicado mexer com ela, viu? Você toca na tela, é bem interativo, né? Tocou na tela. Entrar na conta, aí você entra na conta. Nome do usuário, vou colocar o nome do meu usuário aqui. Aí vou colocar agora aqui a minha senha. Clicar em entrar. Agora tem a opção aqui de fazer a reciclagem da minha embalagem. Vamos fazer? Vamos lá. Colocar. Cliquei. Ela abriu. Inseri. Aí eu vou aqui e acabei. Ele fecha a portinha e volta para a tela inicial. A Larissa gostou da novidade. Ainda mais sabendo que pode economizar no transporte e até ajudar uma entidade filantrópica. Sem falar no meio ambiente. Quem sabe com a ideia de estar ganhando pontos como créditos de celular, cartão de passagem, as pessoas se conscientizam e usem a máquina. Vamos ver se vai dar certo. A máquina tem capacidade para receber 1.200 embalagens. O que é recolhido vai parar nas mãos desse pessoal, trabalhadores de uma cooperativa de reciclagem da capital. Todos estão animados por aqui. Vai aumentar o volume do material e também vai aumentar a renda, né? E acredito também que com isso a gente pode agregar mais pessoas para estar fazendo parte da nossa cooperativa. Viu aí, né? Só temos a ganhar descartando o lixo de forma correta. Alternativas tem. Agora é só fazer o que é certo. Isso aqui é fonte de renda para famílias. Muitas famílias sobrevivem desse material. E além do mais, o meio ambiente agradece.